Meu bem me deixou aqui Estava em meus planos Diz quem ama o dia volta Vou ficar te esperando Amor sem você aqui É triste o que estou passando O desprezo é doído Machuca de causa dão Não sei por onde ela anda É o que está me incomodando Nos caminhos que passava Ela está imitando Deve ter mudado a rota Pra que não se encontramos Quanto mais dormir despreza O dobro estou te amando Bons para a felicidade Pouco estão se importando Não é sempre que ela bate A porta nos procurando Desfazer de quem te ama É castigo aproximando Sou escravo do chicote Na mão dela me sorrando E a tal felicidade Cada vez vai afastando Nosso amor é uma cratera Que só vai se afundando Me deixou uma sequela Mas vive-me torturando Passou pela minha vida Como o vento me doando Que só soube te levar Nunca mais te redornei Eu fiquei com a saudade Pra sempre me acompanhando